Germain, confirmado, escalado, Donnarumma no gol, Marquinhos é titular com o Kimpembe no miolo da defesa. Verratti aparece com Fabian Ruiz no meio, e ainda tem empate no comando do ataque. Ruiz no meio, e ainda tem empate no comando do ataque. Ruiz no meio, que fez dois pelo Cavani e pelo Ibapê. Do outro lado, o time também pronto, escalado, o time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque. Pronto no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque. Não muda praticamente nada, placar decidido, ainda assim, pra jogar com seriedade até o final, valeu! Sai o gol, de pouco adianta, tá tarde, final de jogo, Caio. A reação demorou demais pra acontecer. Ele protege, vai levando. Retomam a posse. Locatelli, de Maria. Pogba. Filipe Costete. Costete com a bola. Desarma o perigo na área de defesa. Nuno Mendes. Neymar. Protege, usa o corpo. Tenta proteger, usa o corpo. Carlos Soler. Neymar. Pode vir, bola alçada. Embatê recebe. Recebe Soler. Não passa na zaga. Chansa de contra-ataque, eles vão descendo. Tem ângulo pro cruzamento. Chiesa. Atenção, mandou pra trás. Gol! Mas agora é tarde. Vamos combinar. Na prática, impossível virar o jogo. Não. Não. Nesse lance, eles seguiram a risca o famoso tic-tac. Privilegiaram a posse de bola. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim, a finalização saiu perfeita. Butto marquado por, no número 18, Moïse Kim. Kimpembe. Mbappé. Mbappé, avança. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos pro jogo. Pogba. Kostic. Pogba. Grande roubada. Na defesa, dentro da área. O PSG está cheio de espaço para jogar na beira do campo. Intercepta na área o passe. Tenta proteger. Tenta proteger. Kim. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Mandou pro gol. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. Mais um escanteio. O time segue no ataque, no abafa. Escanteio cobrado. Atenção. Veio mal o escanteio. Direto pro goleirão. Protege. Tem marcação. Pogba. Olha isso. Olha o gol. Gol. No finalzinho. Pra dar um pouquinho mais de dignidade no jogo. Olha só o replay. Linda enfiada de bola no limite. Quase deixando ele impedido. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Protege. Tá sob pressão. Mbappé. Perdeu. Enfiou. Bola rápida. Gol. Do Paris Saint-Germain. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E quando chega na cara, assim, pro Mbappé, não tem volta, Vilani. Só um milagre salvava essa. Placar cada vez mais elástico. O time tá voando. Vem com a bola no pé. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Mantenha a bola, usa o corpo. Tenta proteger. Disputa firme. Renato Sanchez. A bola saiu. É arremesso. Despo. Tchau.